E aí, gente, tudo bem? Sabe aquele dia que você não tem que sair de casa? Então, hoje é feriado, é um dia nobladaço, o tempo tá horrível, o carro deu ruim, a gente teve que vir de ônibus e BRT, como a equipe é boa, a gente aceitou o desafio, então partindo agora pra Pedra da Gare. Se você é novo aqui, já se inscreve pra conferir nos próximos vídeos, já deixa o seu like pra ajudar na divulgação, e é isso. A gente não sabe o que nos espera, parece que vai chover daqui a pouco. Essa trilha é considerada difícil, então a gente pegou ela no dia errado, mas já estamos no meio do caminho, então vamos nessa. Então, galera, chegamos aqui no pé da trilha agora, tem uma placa aqui, faz informações certinhas, 2km e 600. Tempo, 2 horas e meia, a gente deve demorar umas 3 horas, nível moderado e superior. Ela tá falando pra gente usar equipamento e tal, a gente tá equipado, né? Tênis, casaco e boné. Esse é o nosso equipamento. Então, galera, primeira parada da trilha, tem meia hora. A trilha é pesadinha mesmo, mas aqui é bem, o caminho é bem aberto, não de árvore, mas assim, no chão é bem, muito bem sinalizado. Esse moleque é o super-homem, ele fuma, bebe, faz a porra toda, e é o macho com o pique do bonde. Puxa aí, puxa aí, e aí, tá cansando? Pô, fodeu. Qual foi? Vamos voltar, velho. Não dá tempo. Estamos já com 2 horas e meia de trilha, basicamente uns 10 quilômetros de trilha indo à frente. Temos muito tempo para subir. Temos o nosso guia turístico, Doc Jones, comandante e exemplar do History Challenge. A subir é difícil, a umidade acaba destruindo o cabelo, mas com certeza iremos conseguir chegar ao topo com muito empenho e dedicação. Caralho, quase que minha perna foi agora. Vamos beber uma árvore. Porra, só pisadão. Porra. Aí, pegamos na fonte aqui. Não sei se tem mais fontes, então a gente está aproveitando para encher a nossa garrafa d'água. Recomendo vocês fazerem o mesmo, porque a gente está em só um terço da trilha. A gente já tem uma hora aí de trilha. E é isso. Uma aguinha, sempre bom, água é vida. Ai, caralho. Tô falando, velho. Mas o caralho, porra, não vai estar escorrendo, né? E aí, caralho, segura. Aí, está abrindo, hein? Vou te machucar. Eu vou ficar aqui. É, vai ficar aí. Vamos dar entrevista dali, Fabinho? Olha, tá ligado. Sobe mais, viado. Porra, mais vai rachar, já. Vem descendo, deslizando agora. Olha, galera, chegamos numa parte aqui da trilha que dá para ver a pedra bonita, ó. Que é aqui, ó. Aqui é a pedra bonita. Dá para ver todo mundo que está lá na trilha. Irado, cara. Muito maneiro. Pô, essa trilha aqui está cansando para caralho, cara. Está muito, muito, muito. Famoso paredão da Pela da Gávea. Gigante. Faça do Imperador, aqui. Lá é o Morro dos Irmãos, no Vidigal. Aqui é o Cristo Redentor. Não sei se dá para ver aí, ó. Ele lá no cantinho. E aqui é a famosa vida bonita, que dá de frente para a Capela da Gávea. Ah, e aqui embaixo também, ó. É o Esqueleto Tourist Hotel. Lá, ó. Aquela construçãozinha abandonada lá, ó. Virado. Acho que é assim, ó. Está gravando? Não, gente. Esse aqui é o famoso paredão da Pela da Gávea. Parece ser alto, né? É alto. Mas é bem acessível, assim, bem tranquilo. A gente está tirando animbotes aqui agora. Na câmera aí, não. Então, galera, essa é a visão que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá. Iiii, Homem-Aranha! Rápido, viado. Senta, senta. Trava o teu pé nessa pedrinha do meio aqui. Foi. Isso. É aqui, é meio acarado. A gente veio parar no acesso, que não é o acesso principal. O acesso principal é ali, ó. Acho que é aquela ali que é a Pela da Gávea, não sei. Mas esse acesso aqui também é foda. Olha isso. Olha a vista. Olha a visão. O meu abracinho ali, ó. Ali, relógio ali, tudo. A gente só se põe, mano. Tem que ser pelo caminho mais fudido. Na moral, mano. Mano, que dê para ir para a porra do outro lado, mano. Se não der para ir para o outro lado, que Deus. A gente acabou de passar por um chinês, japonês, coreano, não sei. De calça jeans e camiseta, tipo, normal, assim. O maluco não estava suado, não estava nada. Não estava sujo. Porra, a mão, a minha mão está imunda. O tênis, todo fudido. O maluco estava inteirão, filho. O maluco estava inteirão, filho. A própria de mercado. O maluco estava inteirão, filho. O maluco estava inteirão, filho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma